Classificado com um dos municípios com alto risco de contaminação pela Covid-19, Chapada de Guimarães já está vacinando pessoas acima dos 58 anos. O centro de triagem da cidade tem atendido em média 20 pessoas por dia com sintomas da doença. Oliveira Júnior traz as informações, você confere agora. O clima de tranquilidade da pacata cidade contrasta com uma realidade ameaçadora. Desde o início da pandemia da Covid-19, 77 pessoas morreram em Chapada dos Guimarães, vítimas da doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem 1.666 casos confirmados até agora e 10 pacientes internados, com 1.500 recuperados. Esta semana, as pessoas com idade acima dos 58 anos começaram a ser vacinadas, seguindo o calendário nacional de vacinação, sem adoção de grupos preferenciais. Assim, 8.000 moradores já receberam as doses dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. 5.850 receberam a primeira dose e 3.000 a segunda. Mas, diferente de outras cidades, a vacina não está disponível todos os dias, como explica a Secretária de Saúde do município. A gente organiza de uma forma para não ter perdas. E nós temos aqui uma vantagem que nós temos 100% de cobertura de PSF, então nós não temos pessoas, quando não vem fazer a segunda dose, estamos iniciando agora com a segunda dose, que isso é importante, nós não temos gente que não vem fazer a segunda dose. Quando tem, nós vamos fazer a busca ativa dessas pessoas, porque é importante a gente garantir a segunda dose e que essa pessoa venha fazer para realmente ser imunizado. O centro de triagem aqui ao lado continua funcionando no ginásio? Sim, continua funcionando. Estamos no complexo, onde tem um atendimento para todas as pessoas que têm sintomas, com médico todos os dias. A UPA também, com dois médicos. Estamos hoje com dois pacientes internados na UPA e oito em Cuiabá. A cidade ainda integra essa lista de grupos que estão em alto risco? Sim, ainda por conta dessa internação que a gente ainda tem, ocupação de leitos aí em UTI. O centro de triagem improvisado neste ginásio de esportes, o movimento é tranquilo. Em média, são atendidos 20 pacientes por dia, a maioria com sintomas positivos que recebem a medicação. Este casal de idosos que mora na região do Manso já tomou a primeira dose, mas teve que ir até a cidade para uma consulta médica. É a solução que a gente vê no momento, é isso. Graças a Deus, não me deu reação, nada. Foi bom e estou feliz de ter tomado a primeira vacina. Eles moram na região lá do Manso, né? E aí, quando precisa de atendimento médico, tem que vir aqui em Chapada? Não, a gente consulta lá, mas quando precisa de outro médico, aí eles mandam para cá, né? Aí mandaram ele para cá e nós viemos. Na região central da cidade, o comércio segue aberto normalmente e os moradores se protegem, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde para evitar a contaminação. Música